Quem Tem Amor A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Sofre a dor da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem Sofre também Chicota, chicota, balança, balança Já me exclui amado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júlio Mota gravando tudo ao vivo Quem vive sem ter amor Quem vive sem ter amor Sofre por desilusão Quem recebe o desprezo Sofre a dor da paixão Ai meu bem Meu amor Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sofre também Quem tem amor sofre também Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai quem não tem sofre também Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Puxa Renatinho Puxa meu patrão Bota suílio que isso é o TBT volume 3 Ela chicota, balança, balança Bora, chibate Vai, vai É que ele é de seu pato Segura que eu quero ver, meu irmão Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumentinho Pra fazer carinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo Mostra preço e pouco Que você sabe galota Eu quero ver você montar no meu jumento A banda swingada Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima É Júlio Mota gravando tudo E tira o pé Alô, Jê, cantor Tamo junto e misturado, meu irmão Puxa meu patrão, balança Choragueteiro Vai, vai, é que ele é de silva Balança, balança, balança Segura que eu quero ver Eu cheguei, bati na porta Ai, a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Só pra relembrar os velhos tempos Guilherme Silva no pó Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Renão de chão Renão de chão Produções Suárez Produções Segue lá em cima, meu irmão O BALAÇÉ Abala cento, a uma bacia iteration 1 1 M.U.R. Legenda Adriana Zanotto